Por que as pessoas não conseguem viver em comunidade? Tem gente que não pode, como é que vai pôr dois pavão macho junto? Não cabe. A hora que eles abrem, é que... Tem marido que quando chega em casa, a mulher... Tem que ir embora, porque não cabe os dois, não cabe. A hora que a mulher chega com o marido, e vai, vai lá. Manhã, ele sobe. Corta os galhos. A sua comunidade está sendo destruída, por quê? Porque tem galho demais, corta. O que são os galhos? São os milindres. Aí fala uma coisa, eu estou triste, mas... Rapaz, eu gostava tanto que a pessoa judei, tanto, é, tanto, tanto. Agora só vi a hora que a gente mais me ensinou. Como dói em gratidão. A hora que a gente mais precisa, que a gente saiba. Milindres, quatro galhos. Caiu um galho? Aprenda com a largatixa. Esse dia eu fiquei tão triste. Tinha uma largatixa enfiada na minha janela. Eu abri a janela e fui tocar, coitadinho. Pra sair. É prender o rabo. Não é que ela soltou o rabo? Largou o rabo na ponta da minha vassoura. E saiu... E foi balançando aquele toquinho, fazendo assim pra mim. Não é que ela... Oh, eu não ia se... Oh, eu que eu ia morar com ela. Oh, Jesus. Tem que ir para você. Obrigado.